Nosso Pernambucano, Vossa Excelência tem três minutos. Senhor Presidente, cumprimentar todos os deputados e deputadas Luiz Lauro, que chega com os vereadores, parabenizar nossos colegas vereadores lá de Campinas. E é bom a gente fazer o que eu fiz aqui. Eu estava na frente, mas tinha que falar antes de mim o Ivan Valente. Dois motivos, Valente e obviamente que deve ser mais velho do que eu, os cabelinhos branquinhos. Por isso que eu estou demorando um pouquinho para ir à reunião lá do partido. Mas, Senhor Presidente, pedi primeiro que Vossa Excelência dê um encaminhamento a esse pronunciamento que eu fiz pela manhã, falando de um congresso dos prefeitos de Pernambuco, com o governador Paulo Câmara, onde ele liberou 42 milhões de reais do FEM para municípios. E ainda tem mais 30 milhões já empenhados para novos pagamentos do Tesouro do Estado para o FEM. E o nosso pronunciamento aqui, eu vejo ali o deputado Adalberto Cavalcante e outros deputados de Pernambuco, e o Adalberto é lá da minha região. E a gente vê, deputado Adalberto, a crise que atinge hoje o Brasil inteiro. E eu passei o final de semana lá em Petrolina, andando lá por Afrânio, a sua terra, Santa Maria, Lagoa Grande. E, graças a Deus, praticamente lá ainda não existe crise, porque nós conseguimos em conjunto que os flutuantes das adutoras fossem para o centro do Lago de Sobradinho, que quase que seca, não faltou água nas plantações, nas frutas de lá do submédio de São Francisco, e a gente ainda conseguiu vender essas frutas em dólares de 3,5, 4 reais. Por isso que eu quero aqui fazer um apelo, para que a gente não paralise esse nosso projeto de trazer água do Rio Tocantins para o São Francisco. É uma coisa pequena. A presidente Dilma deveria, dia 11, a Cabrobó, entregar mais uma parte da interligação. São Francisco com o Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte. E isso é um projeto de 10 bilhões de reais. E a gente precisa de um bilhão e pouco, talvez dois bilhões, para trazer essa água de Tocantins para o São Francisco e ver com alegria que a crise que atinge o Brasil não chegou a Petrolina, Juazeiro, Santa Maria, Cabrobó e a região, porque a gente pegou o restinho de água que tinha no Lago de Sobradinho e mandou essa água para a fruticultura, meu querido deputado Valdir Colasso, lá do Rio Grande do Sul. Presidente, eu peço a Vossa Excelência que dê divulgação nesse pronunciamento onde eu peço a água de Tocantins para o São Francisco, que a gente não aguenta ficar sem água naquela terra. Obrigado.